E hoje nós fizemos de uma forma diferente. Foi uma atividade feita em dupla, onde uma criança faz assim com a mãozinha e ela dá como se fosse uma máquina fotográfica. E é que ela vai lá e dá o foco. Ela pode dar esse foco tanto assim, no caso seria o rosto, como um foco bem maior, vai ampliando. Aí depois ela diminui e ela pode dar o foco aonde ela quiser. A gente vai se separar em duplas. E aí o primeiro da dupla vai guiar, vai fazer esse foco aqui e o outro vai olhar. Vai vir atrás olhando como se fosse com o olho dele. Aí quando eu bater palma, vai trocar. Depois dessa atividade, nós fomos para o viveiro. O viveiro é o espaço aonde nós chamamos de berçário. Que é o espaço aonde a gente cultiva as plantas enquanto elas ainda não estão prontas para irem para a nossa área ao ar livre. Depois do viveiro, nós fomos para a agrofloresta. Que aí é o espaço que as crianças ficam curiosas. O que é isso? A agrofloresta? É bem interessante porque agrofloresta, o próprio nome já diz. O agro vem da agricultura, do cultivar plantas. E a floresta é o que a gente pretende imitar quando a gente planta e cultiva essas plantas. Só que a gente imita essa floresta tropical com plantas que a gente utiliza para comer, com plantas que a gente utiliza para fornecer madeira, com plantas que a gente utiliza também como adubo. A gente vai entrar na agrofloresta e vai sair por outro lado. Mas tem que ser em silêncio para a gente poder não machucar as plantas. E aí, quando a gente entrar, vamos perceber se a gente consegue encontrar um pé de fruteira. Tá bom? As crianças ficam realmente muito felizes porque elas veem que aqui elas podem ter um tipo de aprendizado onde elas não vão simplesmente receber informações. Elas recebem também. Mas elas vivenciam essas informações na prática e elas também colocam para nós, professores daqui, aquilo que elas trazem com elas. Eu gostei de observar as plantas. É, por quê? Ah, porque dá para a gente ver melhor. Isso me deixa também mais feliz. A tia deu um ano para a gente e ela falou para a gente ver quem a gente achava dos detalhes da natureza. Eu vi uma formiga carregando comida. Depois a gente foi lá para o berçário das plantinhas e lá tem um monte de plantinhas pequenas. Depois a gente foi plantar umas plantinhas, umas budinhas. Aí quando a gente plantou, a gente foi no banheiro e lavou a mão. Aí a gente voltou e lançou. Aí a tia estava contando uma historinha para a gente. Bom dia, gente! Bom dia! Vocês sabem quem eu sou? Não! Meu nome é Hermesina. Eu vim lá do interior de Minas para servir um lanchinho bom para vocês. Vocês querem um lanchinho bom aí que a Hermesina trouxe? É impressionante como a personagem, ela mexe mais, ela trabalha mais com conteúdos do que uma pessoa formal chegar lá e dar uma palestra. Tem estudo, tem esporte, tem comida e tem uma outra coisa boa também para a gente manter saúde. Sabe o que é? É ajudar o planeta. Olha, ajudar o planeta! E como é que a gente pode ajudar o planeta, gente? As crianças hoje, elas nos surpreendem com relação à informação que elas já trazem sobre as questões ambientais, sobre os desastres ecológicos, né? Sobre a necessidade que a gente tem de preservar, de conservar. Então, quando nós trazemos alguma pergunta para a criança, a gente sente que eles têm mais informação hoje. A gente não pode maltratar o meio ambiente, a gente tem que cuidar. Por quê? Porque se a gente não tivesse as aves, a gente não ia ter oxigênio. Se o homem estiver cortando a natureza, a gente fala para ele que não pode cortar, senão a gente vai ficar sem ar, porque a natureza é o nosso ar, que a gente respira. A criança tem que perceber que essa relação com a natureza, ela não se dá só quando ele está no meio do mato ou quando ele está pegando, observando um pássaro, mas o simples fato de você abrir uma torneira, de você não jogar lixo na rua, são essas pequenas coisas que vão gerar uma grande transformação. É um trabalho complementador e enriquecedor, com a arranca da alma, aquele sentimento que estamos tentando no muro, no limite de uma escola, resgatar através da conscientização, da economia, dos gestos de cidadania, do menino que pretendemos deixar para o amanhã. A educação ambiental como disciplina seria o máximo da fragmentação, porque a vida tem que estar presente em tudo. Quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de vida, a gente está falando de preservação, de conservação. Então não dá para isso ficar numa caixinha isoladamente. Realmente tem que ser assunto de todos nós, de todas as disciplinas, de todas as áreas do conhecimento. O projeto Planetário nas Escolas, coordenado pelo professor Luiz Edivar, da equipe da Escola da Natureza, é um exemplo disso. Periodicamente, um planetário itinerante é levado às escolas da rede pública do Distrito Federal. Durante a projeção, fascinadas com imagens do céu e das estrelas, as crianças entendem melhor a dimensão do nosso planeta diante do infinito do Universo. Quando você estuda astronomia, você vê que o Universo é muito grande e a Terra é um planeta muito raro. Cada vez mais os astrônomos têm essa percepção da Terra como um planeta raro. Então a gente mostra isso durante a apresentação, de que se você entender o Universo, entender coisas maiores, isso acaba levando você a ter uma percepção mais adequada do significado que a Terra tem como suporte de vida, como um planeta raro e que deve ser preservado. Duas coisas a gente deve dar pela educação. O primeiro é o lado do sentimento ético, que traz o compromisso com o respeito à natureza. E o segundo é o entendimento de como as partes da natureza se relacionam. O futuro depende de como nós nos comportarmos em relação à natureza. E o comportamento vem da educação. Se nós destruirmos a natureza, como temos destruído ao longo dessas décadas todas, não haverá futuro para as crianças de hoje. Mas se nós conservarmos e usarmos bem, de maneira sustentável, a natureza, aí o futuro pode sim ser muito melhor para as atuais gerações. Por isso, todos nós devemos cuidar da natureza. Mas quem mais deve ter interesse nisso são as crianças. No programa de hoje, você viu um exemplo concreto de aplicação do artigo 225 da Constituição Federal. Lá está escrito que compete ao poder público promover a educação ambiental e a conscientização de todos para a preservação do meio ambiente. Você que acompanha o nosso programa e na sua cidade, pode fiscalizar se a escola do seu filho está seguindo esse preceito constitucional e está oferecendo educação ambiental de qualidade para as crianças e adolescentes. Você pode enviar um comentário ou sugestão pelo formulário disponível no endereço www.senado.gov.br.tv ou pelo telefone 0800 612211. Até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.